Vamos dar aqui em absoluta primeira mão, absoluta primeira mão, justamente a nota que vai se tornar pública agora à tarde do secretário da Fazenda, onde ele diz, não sei qual é a disponibilidade de tempo que nós temos, mas ele coloca aqui o seguinte, nesse tempo em que fui secretário de Estado e presidente de estatal, no caso a Celeste, me concentrei sempre em enfrentar problemas e crises. Nunca fui seduzido por assuntos que gerassem publicidade positiva, como inaugurações ou festas políticas. Zelei cada dia pelo interesse público, trabalhei dando conta das minhas forças e tudo mais, e vai avançando, e coloco, inclusive, de que a situação da saúde, da segurança pública e da educação não entrou em colapso, como em vários Estados, graças à sua participação no governo. E uma carta onde deixa muito claro que vai agora se dedicar integralmente à sua defesa. Então, o governador Raimundo Colombo fica agora com o desafio de encontrar um novo colaborador para a Secretaria da Fazenda. Maiores informações também sobre a saída do secretário Antônio Gavazzoni no SBT News. Obrigada, Pris, por enquanto. Até amanhã.